Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 63 e o tema de hoje é Ciência com Consciência. Antes de entrar no tema de hoje eu quero aproveitar aqui para agradecer as pessoas que compraram o meu livro, A Estética da Angústia, na promoção da Amazon. A Amazon estava com uma promoção de 5 anos instalada aqui no Brasil e botou uma série de livros de e-books lá bem mais baratos e o meu livro era um desses e bastante gente comprou agora nesse vídeo. Eu aproveito aqui para agradecer, eu divulguei aqui, então eu imagino que boa parte dessas pessoas que compraram foram por indicação aqui minha direta do podcast. Então eu agradeço a vocês e comunico também que como saiu a versão impressa do livro que eu também divulguei aqui, eu fiz algumas alterações no conteúdo do e-book. Se por acaso tiver dado algum problema de formatação, de alguma coisa assim que às vezes acontece, pelo menos o e-book tem essa vantagem, você pode só apagar o arquivo, fazer download de novo, quando você já comprou, você não vai precisar apagar outra vez. Você faz download de novo para ver se fica tudo certinho, porque eu testei depois, nessa última semana, depois que atualizei e pareceu normal. Mas como eu fiz uma troca do arquivo de conteúdo, eu fico meio preocupado que tenha dado algo errado em algum momento para alguém, não sei se foi o caso. Se você perceber, achar que está estranho a formatação, qualquer coisa, você faz esse teste. Mas só lembrando que quando você apaga um arquivo, um livro e faz o download de novo, você tem um livro de novo, mas todas as anotações que você fez, todas as páginas, as passagens que você grifou no Kindle ou no smartphone onde você estiver lendo, você perde aquilo tudo. Então pensa aí o que você vai fazer. A essência do livro é a mesma, só que como eu alterei um pouquinho o conteúdo para adequá-lo para a versão impressa, adequei em que sentido? Eu tirei algumas citações, parafrasei outras, corrigi alguns erros de digitação, então esse trabalho foi importante também para poder dar uma melhorada no texto e eu passei isso também para a versão do e-book. Então, se for o caso, dá uma olhada lá, se você comprou e sentiu algum problema de formatação, tenta fazer isso que eu disse, que é apagar o arquivo, fazer o download de novo que vai a versão mais atual do arquivo, certo? Então é isso, eu agradeço mais uma vez todo mundo que comprou o livro, o livro continua disponível, só não está na promoção, mas vou botar o link como sempre aqui no post para você dar uma olhada lá se tiver interesse. Então, entrando agora no tema de hoje. Hoje eu estava dando uma aula de introdução à epistemologia, de epistemologia, começando com a introdução, o conceito, a ideia, a proposta, e a gente estava falando justamente que a epistemologia se propõe a investigar os fundamentos do conhecimento, mas também é importante pensar sobre qual é esse tipo de conhecimento que a gente ajuda a construir, quer dizer, a gente quer produzir conhecimento para transformar o mundo, só isso, ou a gente quer também tornar esse mundo melhor, e quando eu digo melhor, não digo tecnicamente melhor, eu digo melhor no sentido de tornar esse mundo um lugar bom para viver, e aí bom pensando a natureza como um todo, não só o ser humano, que esse é um problema que a gente criou quando a gente passou a desenvolver cada vez mais técnica, mais tecnologia e adequar o mundo para a gente, entendendo que o mundo é só o nosso, o ser humano é dono de tudo que existe, e na verdade isso gera um prejuízo gigantesco mesmo para a gente, se a gente quiser pensar assim, porque a gente acaba mexendo com a biodiversidade, com a estrutura do funcionamento natural das coisas, isso gera um problema também para o próprio bem-estar humano, mas a discussão é justamente isso, qual é o ponto em que a ciência deixa de ser só um desenvolvimento de técnicas e saberes e conhecimentos práticos, e ela passa a ser também uma forma de refletir sobre a vida e sobre as circunstâncias do conhecimento que a gente produz. Quando eu digo isso, eu quero dizer também que a gente, é óbvio que a tecnologia que a gente construiu, ela trouxe muitos benefícios e eu acho que é injusto e errado até, na minha opinião pelo menos é assim, argumentar contra a ciência, eu não seria capaz, eu não gostaria de forma alguma de fazer um tipo de discurso contra o conhecimento científico, tudo aquilo que a gente conquistou é fantástico, então a vida humana tem um nível de qualidade, de bem-estar, de acesso à informação, conhecimento e cultura, que é fruto do conhecimento da ciência que a gente produziu, então isso é algo que a gente tem que valorizar, admirar e continuar pensando em formas de aprimorar a ciência. O questionamento que eu faço aqui está no sentido de qual é o limite, qual é o ponto que a gente pode parar. O tema, o título que eu escolhi para o episódio de hoje é inspirado num livro do Edgar Morin, que se chama justamente Ciência com Consciência, e a discussão que ele apresenta lá é que, na visão dele pelo menos, que é a visão da teoria da complexidade, é que o grande problema da contemporaneidade é a separação dos saberes e também a hierarquia estabelecida entre as diferentes áreas do conhecimento. É isso que faz com que a gente entenda a ciência separada de todo o resto. Então a gente produz conhecimento científico, mas não quer considerar, ou desiste de considerar, pelo menos, que a pesquisa científica gera um impacto social, político, econômico, cultural, e aí quando a gente separa a ciência das outras áreas do conhecimento, a gente passa a ter essa ciência sem consciência. Então o que ele está propondo é a reunião dos saberes para que a gente tenha uma ciência consciente. Então na visão do Edgar Morin, eu concordo com ele nesse aspecto, a gente precisa de um tipo de conhecimento científico que sirva também para a gente entender melhor o mundo e entender melhor a nós mesmos. Os grandes cientistas, se a gente observar, foram pessoas conscientes da importância daquilo que eles faziam e pessoas também que conheciam os impactos das suas pesquisas. Eles não estavam alinados daquilo que eles estavam produzindo e sem ter a dimensão da importância e da seriedade do que a própria ciência é. Então o maior saber é aquele que nos torna conscientes de nós mesmos, dos nossos problemas e das nossas capacidades. E é esse tipo de ciência que eu acredito que a gente deve almejar. Muito obrigado a você que acompanhou aqui esse episódio. Esse foi o episódio 63 do Ficções. Você pode acessar todos os episódios em marcosramon.net barra podcast. Você pode também acessar meus textos em arcanocinco.com.br. Se você gosta de música e acompanha a música lá pelo Spotify, eu tenho uma playlist que eu atualizo toda segunda-feira. Ela chama para não fazer nada, para ouvir sem fazer nada e tal. E aí você pode acompanhar se quiser. É uma playlist com 10 músicas. Eu atualizo toda segunda-feira se quiser alguma dica de música. Não é nada demais assim. É uma coisa só que eu gosto de fazer meio que para mim, mas decidi compartilhar com outras pessoas também. Então você pode seguir a playlist lá no Spotify. Eu vou botar o link para você poder ouvir. Então é isso. Obrigado aí pela sua audiência e até a próxima. Eu vou botar o link para você.